Ei, a Bíblia vai nos dizer que houve uma grande tempestade, só que Jesus estava no barco, mas os discípulos se atemorizam, os discípulos se assustam, os discípulos sofrem por antecedência, eles não sabiam qual seria o resultado daquela situação e eles ficam com medo que a situação desande, eles focam na tempestade, eles não focam na pessoa de Jesus que estava dentro daquele barco. Ei, tem alguém que está sofrendo por antecedência, tem alguém que está sofrendo porque está com medo que a situação desande, tem alguém que vai chegar até esse vídeo que está dizendo, Deus, será que eu não vou suportar? Os discípulos estavam dizendo, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não está vendo? Tem alguém questionando Deus, o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? O Senhor não está vendo que está doendo? O Senhor não está vendo que já está ficando insuportável? Só que Jesus muda o rumo daquela situação, Jesus acalma aquela tempestade, não precisava os discípulos sofrerem por antecedência, porque embora a tempestade estivesse grande, embora a tempestade estivesse levantado, Jesus já estava ali dentro daquele barco e Jesus não iria deixar que nada acontecesse. Ei, com apenas uma palavra, Jesus aquieta aquela situação e Deus manda dizer para ti no dia de hoje que algo vai acontecer, que não precisa você mais sofrer por antecedência e nem se questionar, Deus, o Senhor não está vendo? Porque Deus manda dizer para ti que Ele está vendo. Deus manda dizer para ti que Ele está dentro do barco. Estou eu dentro dessa situação? Acaso não te falei que farei? Mas agora te confirmo outra vez, farei acontecer. Acalmarei a tempestade. Te entregarei o milagre. Viverás a promessa, porque ainda há velo para cumprir com a minha palavra, diz o Senhor. Ainda há velo para cumprir com aquilo que falo. Então aquieta o teu coração. Descansa essa aflição. Porque Deus te trouxe aqui hoje para te dizer. Não se atemorize. Não se amedronte. Porque você não vai perecer. Você vai viver milagre. Toma posse dessa palavra e eu já declaro nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra em minha vida. Eu tomo posse dessa palavra em minha vida. Ei, tu vai viver milagre. Deus te confirma agora. Deus já falou uma vez e Deus está te falando pela segunda vez. Farei o milagre acontecer, diz o Senhor. Somente espera, porque os teus olhos contemplarão a tempestade sendo acalmada aí dentro desse lugar. Deus te abençoe.